O município que está pleiteando e a Câmara de Vereador com certeza irá dar esse apoio ao povo da cidade da Vitória de Santo Antão, ratificando esse nosso compromisso de contrair esse empréstimo de 60 milhões para a Vitória, para que a gente possa fazer obras estruturantes, obras que venham a beneficiar o homem do campo e o homem e a mulher da cidade. De açudes, de estradas, de creches, do saneamento, da iluminação pública, enfim, de todos os aspectos que uma cidade precisa para desenvolver, Vitória agora está apta para dar continuidade ao nosso plano que foi aprovado pela nossa população. Vitória, ela precisa tirar o atraso. Nós podemos enxergar isso a partir até do processo eleitoral, quando nós vivenciamos e levamos à Vitória de Santo Antão propostas, ideias de obras estruturantes. Na hora que alguns da oposição se colocam dizendo que vai endividar a cidade, obviamente nós estamos fazendo isso com muita responsabilidade. Iniciamos a discussão com a Câmara de Vereadores, com a casa que representa o povo de Vitória. A gestão tem buscado projetos sérios, projetos que realmente busquem e deem retorno econômico ao município. No estado de Pernambuco, apenas sete estão aptos a receber esse recurso. A Caixa faz uma análise criteriosa das contas do município, de todas as certidões, portanto, Vitória de Santo Antão está inserido nesse seleto grupo de sete municípios. Veja como é importante. As cidades que conseguiram esse investimento, Caruaru, Petrolina e Jaboatão, são cidades que estão dando um salto à frente da qualidade de vida do povo. O prefeito chamou uma reunião na semana passada, a gente foi na prefeitura, ele já avisou que vinha aqui, mas a gente achou melhor fazer uma audiência pública. E é bom para toda a população vitoriense que receba recursos para desenvolver o nosso comércio, que Vitória vem muito tempo atrasada, vamos dizer. É importante que se diga que essas obras serão construídas pelos vitorienses. A geração de emprego e renda é uma condição essencial para você melhorar a economia. E certamente, melhorando a economia, esses recursos voltam para o município e o município terá mais capacidade de pagamento dos próprios recursos que tomarão como empréstimo através do Finiza, mas também o Caixa do município, através dos recursos próprios, entregarão outras obras e outras construções também que serão importantes para o município da nossa Vitória de Santo Antão. Acredito que os nossos vereadores, assim como tem o compromisso na nossa cidade, terão o mesmo compromisso em analisar esse projeto e vir para casa para a gente sair daqui com esse projeto aprovado e que esse recurso possa entrar no nosso município o mais rápido possível, para que as coisas possam acontecer. Tem que pegar pessoas jovens, pessoas que estão aí com a cabeça para frente para desenvolver o nosso município, como está acontecendo nessa gestão de Paulo Roberto. A gente vê que é um prefeito que não espera a eleição para fazer as coisas, e sim já ganha a eleição, assume e vai para a rua trabalhar, ouvindo a população, interagindo e trazendo novidade para o nosso município. Esses recursos que irão entrar em Vitória de Santo Antão serão somados e multiplicados para que Vitória consiga desenvolver, dentro desses quatro anos, os tão sonhados anos de atraso que a cidade teve, e a gente vai deixar ele para lá e vai trabalhar.